Olá amigos do Conquista e Resultados, esse vídeo aqui é para esclarecer uma dúvida de muita gente que quer comprar uma câmera da Canon, como por exemplo a Canon SL2 chega lá na loja da Canon e encontra lá uma oferta escrita assim Canon SL2 reembalado, produto reembalado afinal de contas, vale a pena o produto reembalado? Muito bem, antes da gente falar se vale a pena ou não, é importante vocês saberem o que é o produto reembalado, perfeito? O produto reembalado é aquele produto que quando foi despachado no seu transporte a sua embalagem, a embalagem desse produto acabou sofrendo algum dano ou uma avaria e aí o que acontece? Todos os componentes internos que estavam dentro da embalagem eles permaneceram intactos e assim nós tivemos os danos apenas na embalagem ou seja, o produto continua como se fosse um produto novo então o que o fabricante faz? Ele pega os componentes que estavam na caixa original e coloca uma outra caixa, uma caixa boa e reembala esse produto então fica um produto reembalado é válido isso? Bom, na minha opinião, desde que isso seja feito pelo próprio fabricante e o fabricante realmente te dê toda a garantia de fábrica e também a opção de você poder devolver o produto em caso de arrependimento e até 7 dias então nesses casos eu acho que o produto que é reembalado ele é um produto válido, é um produto como se fosse um produto novo quando que você não deve comprar um produto reembalado? quando ele não foi reembalado pelo fabricante ou seja, você comprou de terceiros e você não sabe a procedência não sabe se ele vai dar a garantia se você pode exercer o seu direito de devolução do produto então nesse caso você não deve comprar um produto reembalado uma outra situação que você também não deve comprar um produto reembalado é caso você não goste de receber um produto que já foi manipulado por alguém ou se você é daquelas pessoas que gostam de pegar o produto com a caixa original tirar o selo original então nesses casos você não deve comprar um produto reembalado porque você vai se arrepender assim que chegar o produto porque você vai querer aquele produto totalmente original mais uma vez, reforçando a questão de ser seguro ou não comprar um produto reembalado eu reforço com vocês se for do fabricante, no caso da Canon o fabricante ele reembala, dá dois anos de garantia e dá o direito de arrependimento para você então nesses casos é seguro você comprar um produto reembalado então está aí essa rápida explicação sobre um produto reembalado se vale ou não a pena você comprar deixa aí nos comentários o que você acha qual a sua opinião se você acha que vale a pena comprar o produto ou não deixa aí o que você entende para o produto reembalado que a gente vai discutindo aí e vai deixando o canal mais dinâmico aí em termos de comentário, tá ok? lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e de baixar o material gratuito com os resultados que está na capa do canal ou na descrição, perfeito? vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, muito obrigado